E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje vai ser de Point Blank no mapa novo chamado Rampart Town. Não, sério. Parece CS. Nossa, parece CS direitinho. Caraca, mano. Tô aqui só para conhecer o mapa novo. E tentar não nubar muito. Ih, caraca, mano. O cara chegou primeiro. Aff. Toma. Olha, tem umas entradinhas boas aqui. Olha, caceta. Aff. A pessoa, ela spawnou bem atrás de mim. Eu nem vi. Ok, né? Vamos nessa. Deixa eu ver, galera. Deixa eu ver. Cadê o povo? Ops. Sai, moça. O quê? Como assim? Olha isso. Caraca, mano. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu morri, mas eu levei todo mundo. Haha. Não. Pra você crer, cara. Pra você crer, querendo. Hahaha. Hahaha. Ah, dessa vez ele fugiu. Ok. Bora lá. Ah, já peguei você dessa vez, cara. Sério. Deixa eu esconder aqui rapidinho. Ai, vou descarregar meu bagulho e não vou pegar ele. Ai, devia ter jogado a bombinha. Nossa. 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 Ai, foi. Terrivelmente mal. Mas tudo bem. Não tem importação não. E aí? Ah, não. Eu não acredito que eu fiz isso. Caraca. Caraca. Ainda bugou ainda. Aff. Aff, que bugado, mano. Nossa senhora. Ainda xinga, ó. Nossa. Toma, trouxa. Deixa eu pegar minha bomba. Aff. Toma. Nossa. Não deu. Toma. Ai, não. Ah, caceta. Ah, não deu. Que peninha. Tô apelando tudo pra bombinha agora. Tá todo mundo com medo. Olha só a fumaceira. Nossa. Morreu todo mundo. Não deu. Também que eu queria, né? Me spawn dos caras. Corre, maninha. Corre, maninha. Corre, maninha. Morre, maninha. Corre, maninha. Corre, maninha. Porcaria, não pegou. Vou por outro lugar agora Bom, mas o meu time venceu E eu fiquei 10 barra 15 Que tristeza Mas enfim Galera, o vídeo foi esse Tô meio enferrujada Olha, minhas missões foram concluídas Beleza Estou meio enferrujada Faz tempo que eu não jogo o Point Blank Mas gostei do mapa Apesar de que Deixa eu sair aqui, né? Rapidinho Lembra bastante o CS e tal Mas eu gostei bastante do mapa E... Bora jogar, galera Bora jogar Quem não conhece Point Blank Que eu acho difícil O link tá na descrição do vídeo Você baixa, cria sua conta lá E começa a jogar, tá? E é isso aí A gente qualquer dia marca uma jogatina Eu sei que é muito difícil Eu nunca consigo marcar uma jogatina Com os inscritos Mas uma hora dá certo Tem que ter fé, né? Então, se você curtiu Deixa aquele like maroto Faça bastante comentários aí E também compartilha esse vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda bastante mesmo Na divulgação do canal, ok? Um super beijo pra vocês E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau